E aí galera, beleza? O Elton aqui E galera, tive mais uma ideia de trollagem Tamo aqui na nossa terceira temporada do Casal Furacão Na nossa casa da árvore E eu tive uma ideia de trollagem aqui Vou ter que chamar o Thiago e a Thaís pra me ajudar Porque essa trollagem vai ser com o Henrique Vou chamar eles ali, vou dar ideia pra eles Vou falar pra vocês qual que é a ideia que eu tive E vamos ver o que o Thiago e a Thaís acharam da ideia E comenta aí também, se vocês acharam que a ideia foi boa, se a ideia foi ruim Comenta aí, vai ser uma trollagem muito massa Ó, tão tomando solzinho ali, ó Tá frio pra caramba o Thiago, a Thaís O Henrique tá lá em cima A gente acabou de comer aqui, acabou de almoçar E ele subiu lá pra dar uma descansada Vou chegar ali na Thaís, no Thiago, vou falar a minha ideia E ver se eles me ajudam, o que ele acha da ideia, né, da trollagem Ô seus preguiçosos Acorda, fi Vai cozinhar nesse sol aí, a Thaís já dormiu, ó Acorda Eu tive uma ideia Trollagem, velho, trollagem Não, é com o Henrique dessa vez Se não fosse, você não ia estar te chamando pra me ajudar, velho Só que eu preciso da ajuda de vocês, velho O que manda? Thiago O Henrique tá lá em cima, né Trollagem ou eu tô dentro? A gente acabou de almoçar, de comer ali O Henrique subiu lá pra tirar um cochilo, né Cara, eu tive uma ideia Aqui do lado tem um pasto, né, ó Tem até uns boizinhos, não sei nem pra... Ah, eles tão aqui, ó Aqueles rodinhos aqui, pessoal Os boizinhos tá ali, ó Vou focar Tá lá Thiago, eu tive uma ideia de fazer assim, velho A gente Catar um pouco de De esterco Bosta De bosta de vaca Que noite Que noite, passar nele Não, a gente, velho A gente vai colocar Fazer um monte no chão, assim, ó E a gente tampa com uma caixa por cima Alguma coisa por cima E chama o Henrique Começa a gritar o Henrique e chama ele E a gente fala que A gente pegou um bicho A gente fala que foi um passarinho Fala, Henrique Ah, veio um papagaio aqui Uma calopsita A gente conseguiu pegar ela Só que nós estamos com medo de bicar Você não pega aqui pra gente? A gente ergue a caixa e você pega ela Nossa O que você acha? Será que ele vai cair? Mano, eu acho que sim A gente vai ter que convencer ele Fala, tem que ser rápido Na reação É, fala assim A hora que eu levantar, Henrique A hora que eu levantar a caixa Você já pega o passarinho Senão ele vai sair voando Aí a gente pega e inventa Fala que é um papagaio Que é uma calopsita Que tem que pegar pra cuidar Senão ela vai acabar morrendo Que ela não é da natureza Ela é feita de cativeira e tal Pô, amor A gente vai ter que pegar As pés, mano Então, a gente vai ter que caçar Estrume ali no No pasto ali, velho Que noite Você não me ajuda? Bora lá Bora lá Eu tenho que caçar uma pázinha Alguma coisa pra eu poder pegar Será que vai ter? Vamos caçar, segura aqui Vamos ajeitar as coisas Vamos dar uma procura Ó, tem uma vassoura ali já Tem uma enxada Eu vi Uma enxada debaixo da rampinha De sub-laces pra cima Vamos ver se a gente acha as coisas aí Galera, achei uma pá Ó, ainda vai encher isso aqui De bosta Segura aqui Segura aqui Eu vou pular lá Já tá nojento aqui Já tá nojento aqui Galera Vai não pular? Acho que dá não Tá caindo Nossa, tem cocôzinho ali ali Dá pra ir pra mim Acho que o balde pode cair Não precisa eu pular não? Acho que não Ah, virar Não tem mais Lá embaixo Lá embaixo Não tem mais Lá embaixo Esse aqui voa um monte Não tem fresca não A gente bota um pouco de água E mexe pra ficar mole Ai, que louco É, deixar bem Tipo mexidinho de bosta Sabe, sabe? Acho que tá bom Acho que tá bom, velho Mexidinho de bosta É, pisei em cima Que nojo Mas vou botar um pouco de água E mexer pra ficar mole É, pô, pá Vou pegar um pouco de água Vamos fazer aqui, ó É esterco, né? É esterco Pelo menos não é de gente Tem um pauzinho pra mexer Ali, ó Aqui, ó Aqui, ó Deixa aí, Thiago Pegou? Tira esses matinhos Ai, que nojo Não suja em volta, não Podem ser isso Mas aí mesmo Nossa, velho Que loucinha Ai, peraí Vamos mexer um pouco Gente, ela não vai dissolver Porque ela é só papel Mas vai ficar mole Ah, mas esse aqui Tava no intestino, né? E depois no? Gente, não faz Sem desgaste Que ele é cabeça Certeza Você vai pôr mais um pouco de água? Acho que tá bom Será? Crianças, não vão fazer isso Nem em casa, viu? Mostra aqui, Thaís Olha aí, gente Ficou Ficou mole, ó Tudo mole Ficou mole Espera aí Vira de uma vez, velho Ai, ai Tá bom Começa a gritar, hein Henrique Henrique Oi, Henrique Henrique Corre aí, corre aí Vai voar, vai voar, Thiago Vai voar Segura, segura Vai voar Ô, corre aqui Vai voar, vai voar Ô, Henrique, vem cá, vem cá Ô, Henrique, ganho, pegou Vai voar, Thiago Tem que tomar cuidado Segura, vai voar Deixa não Deixa eu sair, não Nossa, velho Você viu que massa, cara Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Acho que é raro, velho Tinha três cores Corre, Henrique Corre, vai voar, Henrique Eu acho que era tipo um pavão Não sei Um pavão Parecia um avestruz, velho O tamanho dele Oi, Henrique Vai comer Henrique, vem cá Henrique Eu não sei, velho Um passarinho Pegaram um passarinho, Henrique Uma cor, tipo assim Diferente, sabe Tipo um pavão Um negócio bem bonito Como vocês pegam esse passarinho Aqui, ele vem voando Aí pôs o balde Só que é o seguinte Só que eu tenho medo Tô com medo dele voar, Henrique Tô com medo dele voar Vem cá, vem cá, vem cá Escuta ele piano Escuta ele piano Ó, olha lá, olha lá Pensa e escuta Ó, ó Ó, ó, ó Você escutou? Tá meio quieto agora Tá meio quieto Não, mas vamos fazer Vamos tentar pegar ele Só que eu tenho medo, cara Você não consegue pegar? Você faz uma zoada do caralho Não, Henrique É colorido Ele é bonito, mano É bonito É bonito Ele tem umas cinco cores Acho que é raro Vem aqui, ó Vem aqui de frente Aqui, ó Mas tem que ser raro Ele tava querendo voar, né? Eu consigo pegar ele muito rápido, cara Ó, eu vou abrir Você pega É um rapaz esse lado Rapaz aquele lado ali Rapaz aquele lado ali É um rapaz aquele lado Pera aí Cara do céu Mas tem que ser rápido Não deixa escapar, Henrique Não deixa escapar, velho Não deixa escapar, mano Eu acho que ele é domesticado Não é da natureza, sabe? Dá pra gente tratar dele Não, eu tenho medo Ele parecia um papagaio É tipo um papagaio É um papagaio? Um arara Não, não vai não Ele não é tão grande, não É nem morre Para aí, para aí É mais ou menos assim, ó Bota a mão assim, ó Fica com a mão perto do balde A senhora que eu levanto assim Não deixa ele voar, não, Henrique Não, mas você deixa ele voar, Henrique Nossa, quando eu dizer já Você já levanta, velho Mano, mas Pera aí que eu tô com medo de voar Ele é meio grande Aí você pega ele com força É, você não voar Segura ele, tá? Segura Para aí Tá, pai Não vai ficar Pai, não rápido Não já No três, hein Você fala Você fala Pera aí, Henrique Não deixa ele voar Pega ele com força Um, dois, três Ah, velho Não fizeram isso, não, doido Aí, aí, vocês Aí, você passou No ruim, né, velho O cara tá lá de boa Deitado Você fica alvoroço pro caralho Pro cara vir nas carreiras Pra pegar nisso aí, velho Eu comi as três crianças, hein Tá certo, tá certo Não, 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 não Vai ter troco Caralho, velho O cara confiando em você E num passarinho, passarinho É um passarinho Ele desmanchou Ele voou Ele foi tão rápido Aí ele se transformou nisso aí, foi? Nossa, ele era tão bonito Henrique, isso aqui é só o cocô dele Ele voou, olha que acabou Você não viu Ele fez cocô, ele voou Você demorou pra vir Ele cagou tudo A outra idadezão, é um papagaio Papagaio Eu não sei nada Ah, 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 ah Olha o que você fez, velho Você já vota, velho Cheira mal, Henrique Que nóis Restaurinho de bolsa É, tô ronco pra frente É bom pra frente Viajeou no passarinho Passarinho, né Colorido, ó Colorido Ó, cheguei Qual é aquela? O que você achou da trollagem? Foi uma trollagem, pô. Trollagem, né? Que beleza. Gostou? Mas eu vou falar pra você, a ideia foi do Ed. Quem pediu minha ajuda, hein? Vamos pra frente. Não, agora... É, vamos pra frente. Quem pra trás não vai, não. É um, todos por um agora. Então fechou. Não tem boquinha, não. Vai ser você, você. Então você também vai. Não, não. Não tem nada a ver com esse, Henrique. Eu sou sua amiga. Eu sou sua amiga. Eu sou sua amiga. Ai, minha amiga. E aí, falou? É um prão cu, Vitor? Estou falando com isso. Estou fazendo a bosta do Henrique. Pula na piscina agora. Pula na piscina, né? Não, você vai ver só, pô. Por que ele está com o mato na mão? Ele não gosta de lavar a mão. Ele tem preconceito com água, né? Preconceito com água. Ele pegou um tatuagem no pote, você viu? Ele pegou ele. Tchau, casbolzóis. O cara vai acreditar em vocês. Agora vocês vão ver, pô. Vamos pra frente, doido. Mas vamos pra frente. Vamos, vamos, vamos. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa trollagem. A ideia foi massa, hein, mano? Foi massa, é. Pessoal, manda mais trollagem pra gente aí, hein? Que a gente tem bastante tempo pra trollar o pessoal aqui. O Henrique tá merecendo. Henrique tá merecendo trollagem. Tá merecendo trollagem. Vamos pra frente. Quando você trola eu, quando você trola os outros, você tá de boa, né? Aí é gostoso, né? Aí é gostoso, né? Aí é uma vez no ano. Aí na hora que eu trola você, você... Não, aí eu pensei que o mundo tava sacado. Ah, você tá aqui! Ah, você tá aqui! Você tá pegando isso aí. Você tá pegando com meu amor, rapaz. Resumão. Tá certo. Aí o cara faz uma vez no ano com vocês, aí sai juntos os três, né? Toda... Tchau. Tchau.